Fala aí galera, beleza? No vídeo de hoje, novamente, vocês não verão esse rostinho lindo que vos fala, mas vai ser por uma boa causa. Nós estamos indo viajar e eu vou gravar aqui como fazer o check-in na companhia americana United. Então, a primeira coisa, vamos procurar aqui a parte de check-in. E fica aqui ao seu lado direito, check-in. Clica lá. Informe o seguinte, número de confirmação ou número do bilhete. Então, aqui é o nosso localizador. Vamos colocar aqui. Legal. Eu coloquei o localizador e o meu sobrenome. Já apareceu aqui. Continue. Aqui ele dá algumas informações de documentos que devem ser verificados. Então, para Estados Unidos, primeira coisa, passaporte válido com mais de seis meses de validade. E o visto americano dentro da validade também. Continua. Aqui galera, ele está pedindo o contato via e-mail e telefone. Então, legal. Vamos colocar aqui. Aqui ainda não é um contato de emergência. Vamos colocar o celular, o e-mail. E a mesma coisa faz para a Júlia. Legal. Salve e continua. Aguenta esse site aqui que não dá para colocar em português. Aqui tem o resumo do voo. São Paulo, Houston. Depois, Houston, Fort Lauder Day. Ok. Aqui galera, com o número da reserva, a gente já tinha reservado o assento. Então, aqui. Júlia, Thiago. Vamos ver aqui o assento. 27B, Júlia, 27A, Thiago. Nós estamos sentados aqui, pertinho da asa. Beleza. Nós já fizemos a reserva dos assentos assim que o código localizador foi entregue para a gente. Então, não tivemos custo adicional para essa reserva de assentos. Aqui também ele dá algumas informações, como o Economy Plus, para você pagar a mais. Ou se você quiser migrar para a business, mais R$1.989. Vamos ver o próximo voo. Legal. 24A e 24B. Ótimo. Já reservamos mesmo. E continue. E-mail. Aqui, se você é membro frequente da United, você já pode colocar o seu número de conta. Nós, como não viajamos muito para os Estados Unidos e nem somos membros frequentes da United, nós vamos tentar pontuar na Azul. Então, eu nem vou colocar nada aqui. Eu tenho cadastro, a Júlia também tem. Mas eu vou pontuar na Azul, que para a gente vai ser melhor. Confirmo. E finalizo meu check-in. Aqui, galera, mais um aviso. Vamos traduzir isso aqui para ficar mais fácil. Vamos traduzir aqui para ficar mais fácil para todo mundo. Principalmente para mim. Aviso aos viajantes. Sacos inteligentes, baterias de lítio, bancos de energia, cigarros eletrônicos, hoverboards, acho que aqueles skates, baterias de lítio soltas, bancos de energia e cigarros eletrônicos não são permitidos na bagagem despachada e devem sempre ser mantidos na bagagem de mão. Informação importante, galera. Bagagem ou na sua pessoa, ou junto com você. Cigarros eletrônicos não podem ser cobrados ou usados a bordo. Em voos da United. Então, nem aquele cigarrinho de mentira não pode ser utilizado dentro do voo. Transporte de materiais perigosos. Esse aqui é cabuloso, hein? A lei federal proíbe o transporte de materiais perigosos a bordo de aeronaves em sua bagagem ou em sua pessoa. Uma violação pode resultar em 5 anos de cadeia e multas de 250 mil dólares ou mais. Então, vamos tomar cuidado aí com os materiais perigosos. Materiais perigosos incluem explosivos, gases comprimidos, líquidos e sólidos inflamáveis, oxidantes, venenos corrosivos e materiais radioativos. Dá exemplos aqui. Tintas fluídos mais leves, fogos de artifício, gases lacrimogêneos, gasrimogêneos, garrafas de oxigênio líquido e radiofármacos. Existem exceções especiais para pequenas quantidades. Legal. Aqui é a medida dos Estados Unidos. Lá, onces. 70 no total. De artigos medicinais, de toalete, transportados em sua bagagem e até certos materiais para fumar e transportados em sua pessoa. Para mais informações, entre em contato com o representante da United. Para voo para os Estados Unidos, galera, é sempre legal, quando você for despachar a sua mala, fazer alguns comentários com a pessoa que está lá para pegar a sua mala e falar, olha, eu tenho isso, tenho aquilo. Se algo que está te incomodando e que você acha que pode dar problema, já fala para a pessoa que está lá recebendo a mala e já tira essa dúvida também, já tira essa pulga aí atrás da orelha. Então, aqui são algumas informações. Vamos voltar para o nosso check-in. Olha lá. Aqui ainda tem até, né? Lógico, né? Proibido armas, proibido maçaricos e tudo mais. Mais ou menos aquilo que estava falando em cima. Aqui é a plaquinha, que fica até mais fácil para identificar. Aqui aceito os materiais perigosos em restrição da sua bagagem. Aceito. Não quero levar nada disso. Estou querendo levar dinheiro, se alguém puder. Revisando a bagagem que você pode carregar. Carry-on, acho que é bagagem pequena. Vamos traduzir aqui também, que o... O inglês aqui está devagar, eu acho. Revise sua franquia de bagagem. Você pode levar uma bagagem de mão. Carry-on é bagagem pequena, de mão. E um item pessoal a bordo. Se alguma de suas malas exceder as dimensões máximas, você não poderá trazer essa sacola a bordo ou será obrigado a verificá-la. Vai despachar e vai ter que pagar. Então, galera, cuidado aqui com a mala de mão e com o item pessoal. Geralmente, são 115 centímetros lineares. Vamos pôr o calculador aqui para a gente somar. Geralmente, a mala de mão são 115 centímetros lineares e o item pessoal 100 centímetros lineares. Vamos somar aqui. 22 mais 35 mais 56. Então, aqui, galera, na United, são 113 centímetros lineares. É quase 115. Se você tem uma mala de 115 e gohaminha, provavelmente você não vai ter problema para embarcar. Mas é muito bom seguir essa dimensão aqui. Então, 113 centímetros lineares. E o item pessoal, vamos somar lá. 22 mais 43 mais 25. 90. Então, aqui, também não é 100 centímetros lineares. É 90 centímetros lineares. Muito importante checar isso antes de você tentar embarcar. Aqui, eu acredito que seja a mala despachada. Vamos colocar no tradutor. Conte-nos sobre sua bagagem despachada. Ai, bicudo. Por favor, forneça informações sobre os seus itens marcados abaixo. Você pode adicionar itens adicionais fazendo check-in novamente ou quando chegar ao aeroporto. As taxas de bagagem pré-paga online não são reembolsáveis. Até dois itens de bagagem especiais são permitidos por viajantes sem nenhum custo. Para o seu itinerário, é permitido a cada viajante duas malas de até 50 libras e 62 polegadas. As franquias de bagagem podem variar as taxas adicionais. Podem ser aplicadas para itens com excessos de peso e grandes dimensões. Todos os itens marcados devem pesar menos de 100 libras. Ou seja, nós temos direito a duas malas, muito provavelmente, de 23 quilos aqui. Porque essa métrica é doída. Métrica dos Estados Unidos, métrica do povo normal. Olha a gente aqui. Exatamente. A sua mala tem que pesar até 23 quilos e medir 157 centímetros lineares. Então, se você tem uma mala de até 157 centímetros lineares, somando as três medidas, e ultrapassar 46 quilos, né? Ou 45.5, aqui no caso, você também não pode embarcar com ela. Porque ela é muito pesada. Então, vamos colocar as nossas malinhas aqui. Vamos colocar aqui. Nós vamos levar uma só. Aqui está perguntando se é militar americano ou dependente do... Não, não é nada. Eu sou bem brasileiro. Ok. Ah lá, legal. Tivemos sucesso no nosso check-in. Ele está perguntando se a gente quer o nosso Boarding Pass por e-mail ou impresso. Legal. Vamos... Eu sempre indico aqui. Ou também pelo aplicativo. Eu, galera, eu sempre indico guardar isso com o PDF no computador. Então, eu sempre pego por e-mail e chego lá na companhia aérea, lá no balcão da companhia aérea, para despachar minha mala. E lá eu pego o Boarding Pass. Lá eu peço para a pessoa que está me atendendo imprimir. Ela imprime numa boa e beleza. Eu sigo em frente. Então, vou pedir para mandar no e-mail. Legal. Continue. Obrigado por fazer o seu check-in na United. Aqui, acho que ele já vai me dar até o PDF para eu deixar eu salvar. Reprint, Boarding Pass. Vamos ver o que é isso. Nada mesmo. Continue. Então, foi isso, galera. Vamos lá. Está agradecendo por ter feito o check-in e ele vai chegar no e-mail. Esse e-mail eu guardo para depois eu recuperar minhas milhas. E o Boarding Pass, realmente, eu vou imprimir lá no aeroporto mesmo, quando eu for despachar minhas malas. Galera, o nosso nome aqui no Brasil, ele costuma ser um pouco comprido. O nome da Júlia mesmo tem o nome dela, um segundo nome e vamos contar aqui, um, dois, três sobrenomes. Então, é grande. O meu também só tem dois sobrenomes e um nome, mas também é grande. Então, o que ele costuma acontecer aqui em voos de empresa americana é esse nome ficar todo bagunçado, porque não tem espaço para tudo. Já aconteceu isso conosco no passado e nós fomos até o aeroporto e foi arrumado sem problema nenhum. Então, eu vou deixar para finalizar esse vídeo no aeroporto e ver o que aconteceu lá. Nos siga aí durante a nossa viagem. Um abraço, pessoal! Galera, então é isso. A gente já chegou aqui no aeroporto de Guarulhos, né? O Thiago já foi direto para o balcão. Despachamos as malas. Despachou as malas, deu tudo certinho. Então, se você tiver alguma dúvida, deixe aí nos comentários. Não deixe de se inscrever no canal, dar o like e embarque neto. Não deixe de se inscrever no canal, não deixe de se inscrever no canal, não deixe de se inscrever no canal.